O viaduto da Avenida Marechal Deodoro sobre a Avenida Miguel Sutil está com problemas. Pedestres correm risco de se acidentar e até mesmo de cair na travessia por falta de manutenção e equipamentos de segurança. Vamos conferir. De longe, a travessia parece estar em perfeitas condições de trafegabilidade. Mas de perto, observando os detalhes, é possível notar vários riscos aos pedestres. A calçada é formada por blocos de concreto tipo tampão. Alguns estão soltos, outros quebrados, muitos com o vergalhão à mostra. Aqui no viaduto da rodoviária de Cuiabá, uma situação grave é esta aqui. No vão central, nas duas cabeceiras, o parapeito está comprometido. Praticamente não há nenhuma proteção, o que pode favorecer a queda de um pedestre. Imagens gravadas à noite por um morador da região mostram a diminuição da visibilidade dos pedestres e o aumento das possibilidades de uma queda no acostamento da Avenida Miguel Sutil, localizada abaixo do viaduto. Tem um perigo bater o pé aqui nesse viaduto e descer. Aqui já nem tem, só está na terra. Olha só, tudo frouxo aqui. E sempre eu passo por aqui e a situação aqui está difícil mesmo. Aqui você manda esse viaduto, né? É perigoso para pedestre, né? Para a gente que trafega aqui a pé. Está difícil, perigoso, né? A senhora viu alguém já se ferir naqueles vergalhões ali? Ou com risco de cair aí do viaduto? Não, isso eu não cheguei a presenciar ainda, né? Mas eu creio que já aconteceu sim, né? Porque a situação está precária, né?